Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei em mim, quando as pessoas são mais fortes do meu lado Eu confiei aqui, imaginando, mas como pôde cair nessa fata de amor E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abra o jogo, acabou, na questão desse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração mas você machucou Antes do meu lado eu fico aqui imaginando Mas compôs pra ele nessa fase de amor E parabéns a você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns a você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Artura Concorrência, PL Júnior, tá em outro patamar